Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 45. E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre literatura. Dentro de literatura, a aula será voltada para a indicação de livros e outras produções culturais, como filmes e peças teatrais. Então vamos lá? Vamos iniciar falando sobre a importância da leitura? Acompanhem! A literatura tem um papel de extrema importância na vida das pessoas. Ela pode estimular a criatividade e a imaginação. Além disso, nos auxilia a adquirir diversos conhecimentos. É isso mesmo, gente. A literatura amplia a sua visão de mundo. Ela te faz conhecer outros contextos, outras situações que você não está inserido para você ter outra visão de mundo e entender melhor o comportamento das pessoas e a sociedade. Vamos para o outro ponto. A leitura de livros permite uma identificação com os personagens, com as emoções e valores envolvidos na história. Seja por prazer, para estudar ou se informar, a prática da leitura nos possibilita ampliar a nossa interpretação de mundo. É isso mesmo. Quem já não leu uma história e se identificou com aquele personagem? Ou quem já leu uma história e se revoltou contra as ações, os comportamentos de determinados personagens? Então a leitura nos faz conhecer os personagens e identificar pessoas na nossa sociedade que têm aquele comportamento. Nos faz enxergar o comportamento de cada personagem e seguir ou não seguir aquele comportamento. direcionando para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Último ponto. Vamos lá. É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler um livro. No entanto, isso é uma questão de hábito, de transformar a leitura em prazer. É isso mesmo, gente. Muitos dizem que não conseguem se concentrar na leitura de um livro, em um livro extenso. Mas tudo, gente, é um hábito. Assim como ler também é um hábito. E você deve adquirir esse hábito porque é um hábito muito saudável e de grandiosidade extrema para o seu conhecimento. Então vamos iniciar. Vamos iniciar com a indicação de um livro para vocês. Acompanhem. A primeira sugestão do livro. O livro é intitulado Todo Dia, como vocês estão vendo, do autor David Levitin. De que essa história trata? Temos o protagonista, A, assim chamado no livro, protagonista A, acorda todo dia em um corpo diferente. Não importa o lugar, o gênero ou a personalidade. A precisa se adaptar ao novo corpo, mesmo que só por um dia. Depois de 16 anos vivendo assim, A já aprendeu a seguir as próprias regras. A partir desse momento, todas as suas prioridades mudam. E conforme se envolvem mais, lutando para se reencontrar a cada 24 horas, A e Riannon precisam questionar tudo em nome do amor. Então essa é a primeira sugestão do livro. Gostaram um pouco do enredo do livro? Então procurem saber mais, procurem na internet, procurem na biblioteca da escola de vocês. Esse livro é uma sugestão. Vamos para a segunda sugestão de livro. Vamos lá. Então vamos conhecer um pouco sobre essa história, para ver se você se interessa e adquire essa leitura desse livro. Vamos lá. Um mês antes de seu aniversário, Jeremy Fink recebe do correio uma caixa de madeira misteriosa com uma frase entalhada. O sentido da vida para Jeremy Fink abrir no dia do seu aniversário de 13 anos. A caixa tem quatro fechaduras, mas não há nem sinal de chaves. Para descobrir os segredos guardados ali dentro, Jeremy e sua melhor amiga Lizzy vão ter que usar a imaginação e rodar por todos os cantos de Manhattan em busca de pistas. Com uma mãozinha do Sr. Oswald, dono de um antiquário, cada encontro revela uma nova pista, que os ajudará a descobrir o conteúdo da caixa e, mais ainda, a desvendar o maior segredo de todos. Então, qual será esse segredo desse livro, hein, gente? Espero que vocês tenham se interessado, porque agora, depois dessas duas sugestões dos livros, nós vamos dar duas sugestões de filmes também, que se trata de uma produção cultural. Vamos lá verificar qual é a primeira sugestão de filme? Olha só, gente. Além dos livros, podemos aprender muito com o cinema. Quem nunca se viu num personagem de um filme, seja por características pessoais, físicas ou até mesmo emocionais, gente, o cinema é uma arte e pode cumprir vários objetivos. O entretenimento despretensioso, quando não há pretensão. O objetivo é só distrair e divertir o público. Tem também o objetivo de educação da sociedade. O cinema passa a ser considerado um instrumento para educar seu público, para evoluir a formação intelectual de cada um. E também há o objetivo da propagação de ideologias, que é divulgar seu conteúdo, em busca, é buscar uma audiência que pode se identificar com aquilo que está sendo apresentado. Mas a principal função do cinema é movimentar as emoções do seu público, sensibilizar, ensinar, encantar e nos fazer refletir. Como eu disse para vocês, será apresentado a primeira sugestão de filmes, de um filme para que vocês possam se interessar e assistir. Vamos lá descobrir agora realmente qual é esse filme. Intitulado Confissões de Adolescente. Vamos ler uma resenha de Steph Lima falando sobre esse filme. Aí você vai conhecer o posicionamento dela, uma avaliação crítica sobre o filme e verificar se você se interessa ou não com esse filme. Vamos lá. Sabe aquele filme que a cada cena você pensa, poxa vida, não é que é assim mesmo? Como muitos brasileiros que tiveram contato com a série lá na década de 90, na TV Cultura, fiquei com receio de assisti-lo por causa da modernizada aos dias atuais. Mas no fim, compreendi. Por ser um longa que fala com o jovem, nada mais sensato que se inspirar nos moldes do século XXI. A trama ainda gira em torno da vivência de Paulo, com as quatro filhas, e pontuam a crise familiar causada pelo aumento do aluguel. Esse assunto é só um background que abre uma reflexão sobre economizar. É engraçado, porque é como acontece na vida real. Desesperadas, as irmãs se comprometem a diminuir os gastos e até assumem o trabalho doméstico. Esse plot logo é esquecido por causa das outras histórias, que se desenrolam separadamente, cada uma focada em experiências que provocam os altos e baixos típicos da adolescência. Então vejam só, gente. O enredo mostra que se trata de um filme adolescente, mas por trás de falar, ao falar em amor, paixão, confissões de adolescente, também há uma trama ali que a família com essas quatro filhas passa. Então veja que a resenhista, ela coloca que ela não é um adolescente, mas mesmo assim ela se identificou com o filme. Espero que vocês também procurem assistir esse filme. E que possam se identificar também. Agora vamos para a próxima sugestão de filme, de outra produção cultural. Qual será esse filme? Esse filme é Divertidamente. Parece aí um filme infantil. É um desenho animado, mas que traz mensagens muito importantes. Vamos lá. Vamos ler rapidamente a sinopse. Hilley é uma garota divertida, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida, quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal para viver em São Francisco. Dentro do cérebro de Hilley convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza. A líder deles é a alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Hilley seja sempre feliz. Então, a trama se desenvolve a partir disso. A menina sofrendo uma mudança de cidade, mudança de escola. E as emoções que ela vai passando, medo, a tristeza, são retratadas no filme como personagens dentro da cabeça de Hilley. Vamos ler uma resenha sobre esse filme? Vamos lá. Resenha do filme Divertidamente, resenha de Camilla Savioli. Mais uma vez, a Pixar surpreende com uma história clichê, desenvolvida formidavelmente, apresentando cinco emoções cheias de vida, com um humor equilibrado e uma dose de pura nostalgia da infância. As emoções precisam fazer de tudo para equilibrar as ações e reações de Hilley. Mas quem disse que a pré-adolescência é fácil? Os contratempos apresentados no filme dão o desenrolar da trama, sem deixá-lo cansativo e monótono. A primeira coisa que chama a atenção é como a animação nos apresenta a estrutura da mente de Hilley, parecendo uma espécie de parque de diversões. As bolas coloridas representam as memórias de base, memórias de cada emoção e também memórias de curto a longo prazo. Há também aquelas mais escuras, que são as memórias que já foram esquecidas. Além disso, a mente da garota possui os principais pilares de sua vida, família, bobeiras, amizade e hóquei, seu esporte favorito. É neste mundo que o espectador não só vai acompanhar o dia-a-dia e a transformação da personagem, como também vai se encantar com os efeitos especiais e se emocionar com um roteiro simples, que diverte e traz uma carga de pura nostalgia. Espero que vocês tenham se interessado por esses filmes. Muitos de vocês talvez já tenham assistido esse segundo filme divertidamente ou até mesmo o primeiro. E para a gente finalizar, eu vou dar a indicação de mais uma produção cultural. Aqui houve a indicação de dois livros, houve a indicação de dois filmes e agora haverá uma indicação de uma peça teatral. Uma peça teatral puramente acriana. Vamos lá! A Menina e o Palhaço Nos palcos do Acre e de outros estados brasileiros, o espetáculo teatral A Menina e o Palhaço encanta e emociona os mais variados públicos. Por isso, é comum afirmar que a peça é para todas as idades. A obra artística conta a história de uma menina pobre, que é surpreendida com a chegada do Palhaço Tenorino, famoso por animar festas infantis. A peça, escrita e encenada desde 2001 por Dinho Gonçalves e Marília Bonfim, provoca riso no público infantil, ao mesmo tempo em que leva o adulto a reflexões acerca de sua infância e de uma série de aspectos presentes nas sociedades. O encontro da menina com o palhaço é também o encontro da alegria com a tristeza, da vida com a morte, do adulto com a criança, do rico com o pobre e de outros contrastes da vida abordados na história. Marcas fundamentais deste espetáculo são a ênfase e a valorização dos modos de vida típicos dos acreanos, especialmente quando se retratam formas de falar, de se relacionar e de brincar, facilmente encontradas no dia a dia da população de nosso estado. O sucesso dessa peça é tão surpreendente que sua história ultrapassou o palco e ganhou vida com a exposição de artes visuais do artista plástico Darcy Salles e com a publicação do texto em um livro. Gente, então essas foram as indicações que nós trouxemos para vocês. A peça teatral é uma indicação que realmente você precisa esperar que saia um projeto na TV, nos outdoors para você poder assistir. Mas as produções culturais que falamos, os livros e os filmes, você pode muito bem buscar na internet, buscar na livraria, buscar na escola. Ou se não se interessou por essas produções, procure saber de outros, outros livros do seu gênero, que você goste, que você se identifique. Espero que tenham entendido a nossa aula de hoje. Para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada. Fechou.